Eu sou o Pobbim e este é o meu canal! Pobbob! Oi! O vídeo de hoje tem que virar um piquinho! E deixa o seu like! Não esqueça de se inscrever no canal! Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto